Se eu morasse em você, eu nunca mais trocava de endereço Seria perfeito se eu fosse seu par Descansar no teu olhar, depois de ter te amado sem descanso Dormir no teu peito até amanhecer Se eu morasse em você, não mudava mais de lá Não ligava a TV, quero é ver você sonhar E não há nenhum assunto que me impeça de pensar em ti e amar Se eu morasse em você, virava tatuagem no teu corpo Sorriso no rosto, só de imaginar Navegar no mesmo mar, e me sentir segura no teu porto Um pelo outro até envelhecer Se eu morasse em você, encontrava meu lugar Não ousava te perder, nem fazer você chorar Não há mais nada no mundo que me faz sentir a paz De te amar Se eu morasse em você, encontrava meu lugar Não ousava te perder, nem fazer você chorar Não há mais nada no mundo que me faz sentir a paz Sentir a paz De te amar